Olha, eu quero falar agora ao vivo. Com quem? Com a repórter Rebeca Branco. Aqui na tela, Rebeca Branco, venha pra cá. Primeiro, boa tarde pra você, seja bem-vinda, tarde de sexta-feira, final de semana que chega por aí. Rebeca, ontem teve um homem sem habilitação e com um carro cheio de multas, detido em Cascavel. É isso mesmo? Conta pra gente, tô curioso pra saber, Rebeca. Oi, Paranga, ótima tarde, ótima sexta-feira pra você, pra todos que nos acompanham. É isso mesmo que aconteceu. No centro da cidade de Cascavel, a polícia fez a abordagem a um motorista que passava pelo cruzamento da Avenida Brasil com a Marechal Deodoro. Nesse momento em que a abordagem foi feita, o condutor já disse o seguinte, ó, não tenho carteira de habilitação, tô sem carteira. Aí os policiais foram identificar mais profundamente, então, ainda a verificação, até mesmo da documentação do veículo e souberam o seguinte, que esse motorista teve a carteira provisória já suspensa porque estava conduzindo aí devido a muitas multas de forma irresponsável, infrações atrás de infrações, por isso a carteira dele já não era mais válida. Aí o que aconteceu? Além disso, todas essas multas ainda estavam sem ser quitadas e nós tivemos aí um total divulgado por parte da polícia de pelo menos 6 mil reais em débitos desse veículo que foi apreendido. Reforçamos ainda que os policiais que estavam nessa abordagem desconfiaram que o motorista, além de todos esses erros, estava embriagado. Eles tentaram aí até mesmo dar a possibilidade de que o homem fizesse teste do bafômetro, mas ele não quis fazer não. Por isso foi encaminhado pra delegacia, Paranga. Obrigado.